É uma nova visão, é uma nova perspectiva que a gente traz para o nosso coração, que nos permite caminhar com a certeza de que tudo já está certo, que não tem nada que está fora do lugar, nem fora de ordem. Porque justamente esse pensamento de poder estar diferente, de poder estar em outro lugar, poder estar vindo de outra família, poder ter outra relação com outras pessoas, é justamente nesse ponto, nesse entendimento, que a nossa ansiedade aumenta muito. Querer viver uma realidade diferente do que a gente tem hoje. Isso é a nossa mente tirando a gente do momento presente e colocando a gente num tempo que não existe. E é justamente quando a gente está vivendo ou no passado ou no futuro, que a gente acaba desperdiçando a vida. Se a gente for pensar que o único momento que verdadeiramente existe é aqui e agora, e que essa é a dádiva, é aqui que acontecem todos os milagres, é aqui que a gente pode sentir toda a existência, a gente vê o quanto a nossa mente muitas vezes faz com que a gente perca esse momento. E viver intensamente certamente está em você poder aproveitar aonde você está hoje. Mesmo que seja difícil de perceber, a gente sempre tem um motivo muito profundo para ser grato por alguma coisa. Em todos os lugares que a gente estiver cercado dessas pessoas, nessa situação que a gente está vivendo, a gente sempre tem um motivo profundo para ser grato. e a nossa mente às vezes fica tão perturbada, a gente está tão preocupado com as coisas que já foram e com as coisas que ainda vão ser, que esse tempo acaba sendo desperdiçado. E a gente começa a viver distrações. Você vai se distraindo do lugar e do momento que você está. Então, tudo passa a ser mais importante do que você está fazendo agora. Justamente por uma preocupação, a preocupação já é a imaginação no lugar errado, por uma coisa que ainda nem chegou. Medo do desconhecido, medo de perder o controle, medo de não dar conta de tudo, sendo que é aqui e agora. Nessa situação, nessa circunstância, cercado por essas pessoas, vivendo esse desafio. E essa situação traz a chave que a gente precisa para expandir aqui e agora. Assim como todas as relações que a gente atrai em determinado momento da nossa vida, que são extremamente importantes para que a gente possa aprender alguma coisa naquele momento. Eu sempre falo para vocês que existe uma frase do Rumi que diz cada um que vem, vem como um guardião do além. A gente questiona as nossas relações. E tantas vezes a gente questiona a nossa relação com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos tios, com o nosso núcleo mais próximo e sem conseguir dar espaço para essa compreensão de que cada pessoa ocupa um lugar na nossa vida. E existe um porquê de ser assim. Existe um pra quê de ser assim. É como se fosse os nossos principais nós que precisam ser dissolvidos para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre a existência. As nossas relações são fundamentais para a nossa evolução. É como se fosse a universidade da vida e a universidade também de si mesmo. Porque todas as nossas relações são nossos espelhos. Então a gente está projetando ali constantemente a nossa luz e a nossa sombra, a nossa dor e o nosso amor, tudo sendo projetado nas pessoas que a gente se relaciona. E é por isso que Muge sempre diz que a gente não conhece ninguém a não ser nós mesmos. Porque tudo que a gente vê é um reflexo. A gente acha que a gente conhece muito as pessoas, as pessoas que a gente convive, as pessoas que estão com a gente. Só que quando a gente começa a ter a percepção que a gente só pode conhecer alguma coisa que existe dentro da gente também, porque o novo é totalmente desconhecido, é quando você começa a entender que realmente estamos sendo projetados o tempo inteiro. E é por isso que, pressa para onde? Se tudo vive dentro. Cuide da sua verdadeira casa, sua mente e seu coração. A gente sai desesperado querendo encontrar alguém. A gente sai desesperado tentando buscar o amor. O amor não é uma coisa que você encontra só num relacionamento. O amor é um estado de espírito que você encontra dentro de você mesmo. E vai ficando distorcido à medida do tempo que a gente vai crescendo e vai perdendo a nossa espontaneidade. Existe quando a gente era criança, existiu quando a gente era criança, e existe nas crianças um momento em que ocorre uma ruptura. E essa ruptura muitas vezes ocorre por causa das crenças que são impostas dentro de uma criação. E não tem culpa nisso. Está tudo certo. As crianças precisam ter limites. Nós precisamos passar por limites. Só que a maneira como esses limites foram impostos determina os traumas que a gente vai carregar na nossa vida adulta. E muitos desses traumas que a gente sente na vida adulta, nossa dificuldade em se relacionar, nossa dificuldade em se expressar. Muitas dessas coisas vêm de uma criança ferida que, sem culpar os pais pela maneira como isso foi colocado, muito dessas coisas que a gente carrega vem de algo que ainda não foi ressignificado dentro da gente. Naquele momento, quando a gente era criança, aquele era o grau de consciência que a gente tinha naquele momento para armazenar aquilo que a gente estava recebendo. Só que quando a gente cresce e não ressignifica essa dor, a gente continua carregando essa criança ferida em tudo. Então, se você sente uma insegurança muito dentro de você, você projeta isso nas suas relações. E as suas relações estão sempre baseadas no medo, estão sempre baseadas na insegurança, sempre baseadas na falta do outro e não na presença de si mesmo. Só que a boa notícia é que a gente pode ressignificar isso. E o processo de autoconhecimento é o responsável por colocar as coisas nos seus devidos lugares. é quando você começa a compreender que não foi porque você armazenou uma dor de uma forma que você precisa carregar para sempre essa maneira de enxergar essa dor. Sempre é tempo de ressignificar. E aí E aí Obrigado.